Coração de pedra, alma cheia de orgulho O que falta em nós é o amor Se não tem perdão, não tem Oh, impressionante, infinito E ousado amor de Deus Oh, o que deixa às noventa e nove Deus é poderoso pra fazer Infinitamente mais Do que pedimos ou pensamos Do que pedimos ou pensamos When this is... Eu estou contigo, não te deixarei Durante a noite tua voz ouvirei Passa a noite contigo pra te guardar E pela...